O sonho de um homem ridículo Fyodor Dostoyevsky Dostoyevsky foi um dos jovens russos mais engajados na luta pelo combate ao autoritarismo do Tissar Nicolau I. Por conta de seu ativismo, em 1849, foi condenado à morte por ter se unido a um grupo socialista contra o governo. Juntamente com outros condenados, foi levado à execução da sentença. No entanto, na última hora, teve sua pena substituída por um período de cinco anos de exílio na Sibéria. As obras literárias de Dostoyevsky são conhecidas por explorarem o psicológico dos indivíduos no que diz respeito a contextos sociais, políticos, religiosos, filosóficos e espirituais da sociedade russa do século XIX. O conto Sonho de um Homem Ridículo foi escrito em 1877 e conta a história de um homem que perdeu profundamente a vontade de viver. E por isso chega à conclusão que a única forma de superar esse momento é o suicídio. O texto foi adaptado e é interpretado por Eduardo Augusto Pretel Lopes. E a todos e a todas eu desejo um ótimo espetáculo. Sou um homem ridículo E agora eles acham que eu sou louco. Isso seria uma promoção se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora eu nem me exango mais e todos eles são queridos por mim mesmo quando riem de mim. Eu poderia estar com eles agora dando riçadas compartilhando ideias mas quando os vejo uma tristeza enorme toma conta de mim. Eles não conhecem a verdade. E é exatamente isso que mais me entristece por eles não conhecerem a verdade. Meu Deus Como é difícil ser somente uma pessoa a conhecer a verdade. Mas eles não entenderiam. Não. Eles não iriam compreender. Essa história de parecer ridículo me incomodava bastante. Eu não parecia. Eu era. E talvez eu já soubesse disso desde quando eu nasci. A minha vida seguiu normalmente. Fui para a escola e em seguida para a universidade. E parecia que os meus estudos só me serviram para me provar explicar e explicar esta condição ridícula. E essa consciência se fortalecia com o passar dos anos. E todos riam de mim o tempo todo. Mas o que eles não sabiam é que se houvesse alguém neste mundo que soubesse mais do que eles que eu era um homem ridículo este alguém era eu mesmo. E era isso que mais me irritava que eles não soubessem. mas a culpa era minha. De tão orgulhoso eu jamais confessaria a alguém seja lá quem fosse que eu era um homem ridículo. E se por motivo de fraqueza eu me deixasse confesar a alguém seja lá quem fosse que eu era um homem ridículo creio que na mesma noite eu estouraria os meus miolos com revólver. mas já moço por um motivo qualquer tudo foi ficando mais calmo fui me acostumando com essa terrível qualidade e ainda hoje eu não sei qual foi o motivo talvez porque viesse crescendo em minha alma uma melancolia terrível por causa de uma circunstância que já estava totalmente acima de todo o meu ser. de repente tudo a mim ficou indiferente. Ocorrer a minha convicção de que no mundo nada mais me importava tanto faz como fez passei a perceber e sentir que diante de mim não havia mais nada. No início até pensei que tinha existido muita coisa mas logo intuí também que antes não existiu nada e cheguei a pensar também que no futuro não existiria mais nada e deixei-me de importar com as pessoas e passei a quase nem anotá-las deixei-me de zangar com elas e tudo a mim era indiferente. Se ao menos eu tivesse resolvido todas essas questões mas nem as questões de minha própria vida eu conseguia resolver direito e foi depois disso que eu conheci a verdade. Conheci a verdade em novembro passado mais precisamente no dia 3 de novembro desde então eu me lembro de cada instante de minha vida. Tudo aconteceu numa noite tenebrosa a mais tenebrosa de todas as noites e isso se refletia fisicamente. Eram 11 horas da noite eu voltava para minha casa havia chovido o dia todo a mais tenebrosa e a mais gelada de todas as chuvas que caía com evidente hostilidade sobre as pessoas. De repente a chuva parou e principiou uma umidade terrível mais úmida e mais gelada do que a própria chuva. Começou a surgir uma espécie de névoa ou de neblina que saía das pedras das ruas das esquinas de cada beco. Cheguei a pensar que as luzes das ruas haviam se apagado o que para mim seria muito satisfatório. Aquelas luzes deixavam tudo mais triste. Naquele dia eu quase não almocei. No início da noite eu estive na casa de um engenheiro que recebia mais dois amigos. Eu não abri a boca o tempo todo. E pelo jeito eles se aborreceram comigo. Eles falavam sobre algo polêmico, se acaloravam, se inflamavam à toa. Eu não suportando aquela cena desabafei. Ora, senhores, para vós tanto faz. E eles começaram a rir de mim. Falei sem nenhuma censura, porque para mim mesmo tudo era indiferente. E eles perceberam que para mim mesmo tudo era indiferente. se divertiram muito. Quando me lembrei das luzes, olhei de relance para o céu. O céu estava terrivelmente escuro, mas era possível descrever com clareza algumas nuvens escotas. E entre elas, manchas negras sem fim. Foi então uma dessas manchas negras que eu percebi uma estrelinha. Essa estrelinha tinha um brilho forte e ela me trouxe uma ideia. Resolvi que me mataria nesta mesma noite. Na verdade, isso já estava definido há dois meses. e, apesar de pobre, eu comprei um belo revólver e carreguei-o naquela mesma noite. E assim, durante dois meses, todos os dias, eu voltava para a minha casa pensando que me mataria. Só esperava um minuto que não fosse assim tão indiferente. Por quê? Eu não sei. E essa estrelinha me trouxe essa ideia. Vou me matar nesta mesma noite. mas por que essa estrelinha me trouxe essa ideia? Eu não sei. Então, enquanto eu olhava para o céu, de repente, me agarrou pelo cotovelo uma menina. A rua estava completamente dejeta. A longe, um cocheiro dormia em sua carruagem. A menina aparentava ter oetoninhos só de lencinho e só de vestidinho. Toda encharcada, meu Deus, os seus sapatinhos rotos, encharcados. Ainda me lembro muito bem deles. Eram exatamente eles que me saltavam os olhos. E a menina começou a me perseguir, a me puxar. Ela gritava, mas não chorava. E entre os gritos, ela soletrava algumas palavras que não conseguia pronunciar direito, talvez por causa do calafrio ou da tremedeira por alguma coisa. Ela berrava desesperadamente. Mamática! 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 Eu fiquei olhando para ela, mas eu não disse nenhuma palavra e continuei a caminhar. Mas a menina, ela me puxava pelo cotovelo, ela gritava e na sua voz ressoava aquele som que nas crianças mais assustadas significa desespero. Eu conheço muito bem esse som. Apesar dela não pronunciar direito as palavras, eu entendi que a sua mãe estava morrendo em algum lugar ou que alguma coisa aconteceu lá com elas. a menina estava ali para pedir ajuda, alguém para socorrer a sua mãe. No início, eu não dei muita importância. Eu pensei até em chotá-la. Eu disse a ela que fosse procurar um policial. Vá procurar um policial! Ela ergueu os dois bracinhos e sulçando e sufocando, ela continuava a me perseguir, a me puxar pelo cotovelo. Foi então que eu decidi bater o pé no chão e dar um grito Basta! E ela respondeu Senhor! 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 De repente, ela largou os meus braços, atravessou a rua correndo, lá estava um passante qualquer, pelo visto, ela me largara para persegui-lo. Era para persegui-lo. vejam bem, mesmo que tudo me fosse diferente, dor, por exemplo, eu sentia. Se alguém me batesse, eu sentiria dor. Exatamente assim, com aspecto moral. Se acontecesse alguma coisa penosa, eu sentiria a pena. Eu teria sentido há pouco tempo atrás, uma criança, afinal. Eu a teria socorrido sem falta. Mas por que eu não socorri esta menina? Por causa de uma ideia que me surgiu na mente naquele momento. Quando a menina me perseguia e quando ela me puxava pelo cotovelo, de repente, eu me vi diante de uma questão. a questão era fútil, mas eu não conseguia resolver e por isso me irritei. Se é verdade que eu vou me matar nesta mesma noite, então, mais do que nunca, tudo me deveria ser indiferente. Mas por que nem tudo me era indiferente e eu sentia a pena daquela menina, uma pena que me trouxe dor física e psicológica? de verdade que eu sou um homem e ainda não me transformei em um nada e se estou vivo, então eu posso sentir dor, eu posso me jangar, eu posso sentir vergonha, mas se eu vou me matar nesta mesma noite, o que me importa, menina? E o que que eu tenho a ver com o resto do mundo? Será que a consciência de que instantes tudo vai deixar de existir completamente? Não teria a mínima influência no meu sentimento de culpa, o meu sentimento de vergonha pela baixeza cometida? Foi por isso que eu gritei com a menina e estou convencido disso. Se tudo vai se extinguir em minutos, eu posso cometer tamanha baixeza. era como se o mundo fosse feito somente para mim. Dou-me um tiro e não há mais nada no mundo, pelo menos para mim. E assim eu fui rastrocinando e torcendo todas essas questões. imaginem vocês se eu morasse lá na Lua ou em Marte e lá eu cometesse o ato mais canalha que um ser humano pudesse cometer e de lá eu fosse expulso vindo parar no planeta Terra sem a possibilidade de lá voltar e ainda consciente do ato mais canalha que lá eu cometi. será que tudo me seria indiferente? Será que eu sentiria vergonha? Era como se eu já não pudesse mais morrer sem antes resolver todas essas questões. Mas o revólver já estava diante de mim. a a seleção e a Eis que me metem na terra e todos vão embora, estão só, não me movam, eu jazia, estranho, eu nada esperava, aceitando sem discussões que o morto nada teve que esperar, eis aqui o meu túmulo, e eu não sei quanto tempo se passou, de repente, caiu no meu olho esquerdo, infiltrada pela tampa do caixão, uma gota d'água, um minuto depois caiu a segunda gota, e depois de mais um minuto caiu a terceira gota e assim sucessivamente, e uma indignação profunda reacendeu o meu coração naquele momento e causou nele uma dor física, eis a minha ferida, pensei, é o tiro, lá está a palavra, e eu clamei, não com a minha voz, porque eu já estava totalmente inerte, mas com todo o meu ser, ao Senhor responsável por tudo aquilo que estava acontecendo comigo, seja o Senhor quem for, e se o Senhor é, e se existe alguma coisa mais racional do que tudo isso que está acontecendo, que seja aqui também, se o Senhor me castiga, por causa do meu suicídio insensato, com a indiondez e o absurdo da continuação da existência, saiba que nenhum tormento vai me fazer sofrer mais do que o desprezo de sentir calado e sozinho tudo isso daqui, por milhões e milhões de anos de tortura. De repente, a tampa do meu caixão se abriu, e eu fico tentando que o desprezo de o desprezo por uma criatura escura e desconhecida por mim, nós nos encontrávamos no espaço, eu abri os meus olhos e pude ver uma noite tão escura que eu nunca tinha visto em toda minha vida, nós voávamos pelo espaço, eu não o interroguei, eu esperava o curioso e não sentia medo, estranho, eu girava de deslumbramento com a ideia de não sentir medo, tudo acontecia como nos sonhos, quando você salta por cima dos tempos e dos espaços, vindo parar somente nos pontos onde faz o coração delirar, de repente, no meio da escuridão eu ouvi uma estrelinha, é se eu os perguntei, não, essa é a mesma estrelinha que você viu no céu naquela noite quando voltava para casa, eu esperava o não ser absoluto e de repente eu estava nos braços de uma criatura não humana, claro, mas que existia, se é possível ser novamente, se é possível voltar a vida pela vontade delutável de seja lá quem for, eu não quero que riem de mim, eu não quero que me desprezem e também não quero que zumbem de mim, e a criatura, ela não disse nada, ela não ria de mim, ela não me desprezava e também não zombava de mim, foi então que eu notei e percebi que esta viagem de destino misterioso e sigiloso só dizia respeito a mim e a mais ninguém. Eu pude sentir um aperto em meu coração, havia tempo que eu não via as constelações familiares aos meus olhos, vocês sabiam que existe nos espaços celestes, estrelas cujos raios só, possivelmente já havíamos voado por esses espaços, de repente um sentimento familiar e invocatório escumbiu, eu vi o sol, não o nosso sol, pois já estávamos uma certa distância dele, mas era um duplo, uma imitação dele, e uma espécie de êxtase tomou conta da minha alma, e a força motriz do universo puxou no meu coração e o ressuscitou, e eu voltei a vida, eu voltei a viver pela primeira vez depois do meu túmulo, mas se este sol é exatamente igual o nosso, aonde está o planeta Terra? Perguntei a criatura que me levava, e ele, lá no meio da escuridão, me apontou para uma estrelinha que relogia um brilho de esmeralda, nós estávamos voando diretamente para ela, era possível tais repetições? Será assim as leis da natureza? Será que esta terra é mesma igual a nossa? Tão desgraçada e pobre, mas preciosa, e para sempre amada, que causou nos seus filhos mais ingratos, o mesmo amor possível que por ela, e um sentimento e uma sensação estranha e desconhecida por mim, começou a tomar conta do meu corpo, da minha alma, e a imagem da menina relampejou de repente na minha mente, você vai ver tudo, respondeu-me a criatura que me levava. Cada vez mais próximo daquela nova terra, já era possível ver o oceano, o continente, as florestas, e uma espécie de ciúme sagrado tomou conta do meu coração? É possível tais repetições e para quê? Eu amo, e só posso amar aquela terra que deixei, onde ficaram os espingos do meu sangue, quando eu, naquela noite ingrata, dei um tiro no meu coração e extingui a minha própria vida. E talvez, naquela noite, eu amasse mais do que nunca. Há tormento nesta nova terra? Porque em nossa terra, só podemos amar com tormento e nada mais. Eu preciso do tormento para poder amar. Eu tenho desejo, eu tenho sede de me banhar em lágrimas, somente nesta terra em que deixei. E não admito vida em outro planeta. E não adianta! E não adianta! E não adianta! E não adianta! Mas o meu companheiro já havia me deixado. Sem me atinar por nada, eu já estava nesta nova terra, sob a luz de um dia ensolarado, feito paraíso. E não adianta! Amém. Parecia um daqueles arquipélagos gregos. Tudo era exatamente igual ao nosso planeta Terra. Havia em todos os campos uma espécie de festa, onde um triunfo grandioso santo enfim alcançava. As suas árvores eram enormes, suas florestas exuberantes, e eu fui tomado por um sentimento de paz e harmonia. Os passarinhos cruzavam o céu, e sem medo de mim eles vinham pousar nos meus ombros, nos meus braços, e finalmente eu vi. E conheci os habitantes desta terra feliz. E logo eles se apaixonaram por mim, eles me abraçavam, eles me beijavam, eles me rodeavam. Ah, como eles eram belos! Nunca vi em nossa terra tamanha beleza. Somente nas crianças, em seus mais terros anos de vida. Eu vi em seus rostos uma razão e uma certa consciência de quem já havia alcançado a plena serenidade. Foi então que eu entendi que esta nova terra era mesmo a terra não profanada pelo pecado original. Onde vivia gente feliz e sem pecado? Onde viveram, como rezam as lendas de toda a humanidade, os nossos antepassados pecadores? Mas com uma única diferença, ali, em todos os cantos, tudo era para isso. Eles não me fizeram nenhuma pergunta, parece que eles já sabiam de tudo. E eles queriam tirar o mais rapidamente todo o sofrimento do meu rosto. Os animais viviam em harmonia com eles e não os atacavam, tomados que estavam pelo seu amor. E eu não vos falava sobre o nosso planeta. Eles não iriam entender. E, às vezes, eu me via pensando, como é que eles poderiam viver tanto tempo sem fazer mal um ao outro? Sem praticar a inveja, o egoísmo, a ingratidão, a inveja. Coisas tão comuns em nosso planeta. Eles possuíam amor e geravam filhos, mas não com aquela volúpia cruel tão comum em nosso planeta. Os seus filhos eram filhos de todos e todos formavam uma linda e grande família. Eles eram travessos e alegres como crianças para obter a sua comida e a sua roupa. Eles trabalhavam muito pouco, sem muitos esforços. Ali, quase não havia doença, mas existia a morte. Os seus velhos morriam serenamente, quase que adormecendo. E eles eram cercados pelos seus que entoavam orações, canções, despedida. Nunca vi dor e lágrima neste momento. Eu vi apenas amor. E quando eu lhes falava sobre a vida eterna, parece que eles não compreendiam muito bem. Parece que eles já estavam tão convictos dela que isso não se constitui numa questão. Já era uma realidade. Eles não possuíam tempos, mas havia entre eles uma certa ligação essencial com todo o universo. A noite, ao dormir, eles formavam uma grande roda. Eles cantavam, eles dançavam. E eu lhes falava que eu havia sentido isso ainda em nosso planeta. Mas, ao chegar o pôr do sol, a melancolia tomava conta da minha alma. E não havia uma noite que eu não iria dormir sem lágrimas nos olhos. Eles me escutavam, mas parece que eles não entendiam muito bem. E logo eles me impregnavam com aquele olhar de amor. E eu sentia o meu coração sensível, ingênuo. E a plenitude de vida me tirava o fôlego. E eu os amava mais do que nunca. Essa foi a verdade que a mim foi revelada. Julguem por si mesmos. Mas agora eu vou revelar essa verdade para todo mundo. O fato é que eu perverti todos eles. Aplausos. 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 Amém. Como é que isso pode acontecer? Eu não sei, mas eu me lembro claramente. Eu só sei que eu fui a causa do pecado original, como uma trinquina nojenta, como um átomo de peste contaminando o estado inteiro. Assim também eu contaminei com a minha presença esta nova terra, que antes de mim vivia feliz e não conhecia o pecado. E eles começaram a mentir e tomaram gosto pela mentira e conheceram a beleza da mentira. E tão rapidamente surgiu a volúpia. A volúpia gerou os ciúmes, os ciúmes à crueldade. E logo respingou a primeira gota de sangue. E eles se espantaram e começaram a se dividir. E assim surgiram as alianças, mas desta vez, umas contra as outras. Começaram as acusações, começou a censura, começou a vergonha e nasceu a noção de honra. E assim cada aliança levantou a sua própria bandeira. E eles começaram a molestar os animais. E os animais fugiam deles para a floresta e tornaram seus inimigos. E assim surgiu a luta pela autonomia, pela individualidade, pelo meu, pelo teu. Eles começaram a falar línguas diferentes. E assim eles conheceram a dor. E tomaram amor pela dor. E eles tinham sede de tormento. E diziam que a verdade só pode ser alcançada pelo tormento e nada mais. E logo, no meio deles, surgiu a ciência. E quando eles se tornaram criminosos, eles prescreveram para si mesmos códigos inteiros para manter a justiça. E para garantir esses códigos, eles instalaram a guilhotina. Mal se lembravam da vida de antes. Parece que eles não queriam acreditar o quanto eles eram felizes e ingênuos. Cada um tornou-se tão ansioso de sua própria individualidade, que eles não faziam outra coisa, senão tentar diminuir e humilhar o próximo. Surgiu a escravidão e até mesmo a escravidão voluntária. Os mais fracos se submetiam de bom grado aos mais fortes, para que esses os ajudassem a esmagar aqueles que eram ainda mais fracos. E assim, no meio deles, surgiram justos. Aqueles que procuravam defender a verdade e a dignidade de outrora. Mas logo eles eram perseguidos, insultados e apedrejados. As pessoas se rendiam por muito pouco. E assim, a corrupção se fortalecia no meio deles. E eu andava retorcendo as minhas mãos. Eu choguei, mas eu os amava mais do que os outros. Eu lhes implorava. Eu lhes pedia para que me crucificassem. Eu ensinava como fazer uma cruz. Eu não conseguia. Eu não tinha força para me crucificar sozinho. E eles riam de mim, dizendo que eu parecia um doido, varrido, um homem ridículo. E justificavam, dizendo que eles receberam exatamente aquilo que eles mais queriam. E se eu não calhasse a boca, eles iam me trancar no hospício. Eu senti o meu coração se oprimindo. Uma dor penetrou na minha alma. Eu já estava prestes a morrer. Quando de repente... Eu acordei! Era exatamente seis horas da manhã, quando eu acordei. Eu me encontrava em minha poltrona. E eu fui tomado por um espanto maravilhoso. O revólver... Estava à minha frente. Um gatilhado. Eu o chutei para bem longe. Vida. Agora somente a vida. Eu levantei os meus braços para o alto. E eu clamei pela verdade suprema. E prometi para mim mesmo. Que a partir daquele instante. Eu iria pregar. Pelo resto. Eu ouvi a verdade com os meus braços. E as pessoas riam de mim. E as pessoas riam de mim. Dizendo que tais pormenores. Era impossível em sonhos. E quanto mais eu explicava. Mais eles riam de mim. Mas eu os amava mesmo assim. Eu entendi. Que é possível. Sem a capacidade. Sem perder a capacidade de viver na terra. Eu não posso aceitar. E acreditar. Que a maldade. Seja o estado natural dos homens. O principal é. Ame uns aos outros. Como a si mesmos. Basta que todos queiram. E tudo se resolve em instantes. A menina. Eu a encontrei. A menina salvou a minha vida. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Com strum. Eu vou por Ah som. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Do Giovanni Do Giovanni Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto